Você nem apaga Apareceu pra me dizer Quem dançou sobre o buquê que eu te mandei Incrível foi tão fácil encontrar As flores que eu queria te dar Um buquê de rosas negras que eu colhi no seu quintal Desviando dos teus vícios, coisa e tal Um buquê de rosas negras que eu colhi no seu quintal Viciando nos teus vícios E eu nem apareci pra te dizer Ou te explicar tudo o que aconteceu Eu pulei mesmo o teu muro Mas foi só pra pegar Algumas flores que eu queria tanto te dar Um buquê de rosas negras que eu colhi no seu quintal Desviando dos teus vícios, coisa e tal Um buquê de rosas negras que eu colhi no seu quintal Viciando dos teus vícios, coisa e tal Você nem apareceu pra me dizer Quem dançou sobre o buquê que eu te mandei Incrível foi tão fácil encontrar As flores que eu queria te dar Um buquê de rosas negras que eu colhi no seu quintal Desviando dos teus vícios, coisa e tal Um buquê de rosas negras que eu colhi no seu quintal Viciando dos teus vícios, coisa e tal E eu nem apareci pra te dizer Te explicar tudo o que aconteceu Eu pulei mesmo o teu muro Mas foi só pra pegar Algumas flores que eu queria tanto te dar Um buquê de rosas negras que eu colhi no seu quintal Desviando dos teus vícios, coisa e tal Um buquê de rosas negras que eu colhi no seu quintal Viciando dos teus vícios, coisa e tal Um buquê de rosas negras que eu colhi no seu quintal Desviando dos teus vícios, coisa e tal Um buquê de rosas negras que eu colhi no seu quintal Viciando dos teus vícios, coisa e tal Um buquê de rosas negras que eu colhi no seu quintal